Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue, hoje quero-vos falar obviamente do cancelamento da E3, o assunto que tem dominado esta semana, vai lá os últimos dias, que é o facto de depois de ter sido anunciado que íamos ter uma edição digital e física num regresso aos grandes palcos dos videojogos, na E3, famosa E3, foi cancelado, exatamente, todos os anos tem sido anunciado e cancelado, obviamente por questões de logística nos anos anteriores por causa da pandemia, a organização à ESA nunca conseguiu moldar-se, adaptar-se, digamos assim, ao conceito do digital, depois tivemos também o Summer of Games, o Summerfest Games, como é que se chama, o evento que a gente lhe chama do varão dos jogos, carinhosamente pelo Jeff Keighley, que nós também o conhecemos como Vitor Adantes, aqui os nossos nomes que atribuímos aqui carinhosamente. A E3 é pena porque neste momento vejo muita gente a falar da E3 naquela dinâmica que eu me queixo muitas vezes, que é o que acontece, que as pessoas, quando as coisas existem, dão como adquiridas e não ligam e depois no fim, quando é cancelamento, eu, ai Jesus, ai eu gostava tanto, não sei o quê. A E3 tem vindo a perder gás nos últimos anos e realmente já chegamos à conclusão que quase no modelo que estava a ser feito não fazia muito sentido, mas apesar da falta de capacidade de se adaptar, não quer dizer que a ESA não tenha tido vontade de se adaptar aos tempos, um bocadinho ir atrás do que a Gamescom faz, que é abrir alguns dias dedicados à indústria só para profissionais e outros ao público em geral, para dar a oportunidade aos fãs e aos jogos de celebrarem, obviamente, e terem acesso em primeira mão a muitas novidades. A E3 foi um bocadinho atrás desse modelo até antes da pandemia, pelo menos um ano assim o fez e este ano até queria mesmo mudar completamente o conceito de ser um evento só para a indústria dando então organização à Red Pop que, para quem não sabe, é responsável pela PAX East, pelo New York Comic Con, pelo Star Wars Celebration. Portanto, experiência a esta empresa de realizar eventos ligados à cultura pop não faltam e era este o fogo que se precisava se calhar para a E3, ou talvez não, se calhar na minha opinião eu diria que a E3 deveria se manter muito ligado à indústria puridura, só que neste momento a indústria não precisa de uma E3 para mostrar os seus produtos. Portanto, há aqui este círculo vicioso de falta de adaptação exatamente e este ano se foi cancelado foi exatamente pela falta de interesse, oficialmente foi falta de interesse da indústria na E3 e é incrível como é que o maior, até certo ponto, evento de videojogos nos últimos 20 anos, a importância que teve, perdeu completamente o gás, mas não é de agora, as pessoas pensam, ah, as empresas agora não quiseram. As grandes, aquelas que alimentam obviamente de uma feira destas, são em primeiro lugar as principais fabricantes de consolas de videojogos, a Nintendo, a Sony e a Microsoft, alguns no tempo a Sega, né? E neste momento tivemos o abandono, as pessoas dizem que a Nintendo abandonou, a Nintendo nunca abandonou a E3, a Nintendo foi a primeira já há mais de 10 anos a dizer que não fazia conferências presenciais na E3, mudando para o formato digital. Portanto, se há aqui alguém que foi visionária naquilo que diz respeito às apresentações digitais chamadas de Nintendo, que era tipo, ah, mas agora lançam aqui um vídeo digital, um vídeo na internet com os eventos, se tem algum jeito, precisamos de apresentações ao vivo, demonstrações ao vivo. A Nintendo acabou com isso há muitos anos, não é de agora, portanto, pessoas que pensam que foi o abandono de uma das três, da E3 foi a Nintendo, já há muito tempo que não se fazia, mas a Nintendo nunca abandonou a E3 naquilo que faz falta, que é chegarmos lá nos dias do evento e temos a Treehouse da Nintendo com todas as novidades para o ano da Nintendo. Portanto, a Nintendo sempre esteve presente na E3. A Sony, que também apoiou durante todos estes anos, desistiu da E3 bem antes da pandemia, bem antes, um ano, dois anos antes da pandemia, não meteu lá os pés e, portanto, houve, obviamente, divergências com a E3 e a Sony cortou relações com a E3 antes da pandemia. A Microsoft, por outro lado, sempre também apoiou e deste ano é que foi a primeira vez que decidiu mesmo não estar presente na E3 no formato presencial, com o seu booth, do seu espaço dedicado às suas novidades e a única coisa que eles queriam participar era no evento digital, portanto, fazendo a sua conferência digital. Lembrando que nenhuma das editoras fazia conferências na E3 propriamente dita. Eu já fui a duas edições, uma em 2010, outra em 2014 e para irmos às conferências da Electronic Arts, do Ubisoft, da Microsoft, da Sony, da Nintendo já não havia. tínhamos que nos dirigir, sei lá, ao teatro Orfeus ou outros espaços que se fazia. A Microsoft, por exemplo, fazia no domingo, na primeira vez que eu fui, foi na apresentação da Xbox 360 Slim, que fizeram um espetáculo lindíssimo com o Cirque Soleil num espaço, num pavião completamente fora da E3. Electronic Arts e Ubisoft usavam, como eu disse, o teatro Orfeus para fazer as suas apresentações. Portanto, em termos de conferências, obviamente que se aproveitava aquela data em que os jornalistas, as editoras, todos estavam presentes em Los Angeles, mas depois cada um se orientava pelos espaços da cidade para se fazer as suas conferências e depois então tínhamos o espaço da E3 para mostrar então os seus produtos. Bom, a Ubisoft era outra que também sempre apoiou e este ano cortou o tapete. Acho que foi a gota d'água, foi mesmo a Ubisoft ter desistido. A ESA viu-se sem os conteúdos, portanto, se não temos os gigantes a ocupar a maior parte dos espaços, obviamente que os mais pequenos não vão pagar a fatura, não é? E acabam também por abandonar. Se os grandes não estão lá, o que é que a gente vai para lá fazer? Obviamente que os mais pequenos têm a E3 como uma oportunidade para fazer negócio, para poder mostrar às editoras grandes, às Ubisofts, às Activisions, às Sonys, Nintendos da vida, os seus produtos também, portanto também se faz muito negócio, não é só mostrar jogos ao público, fazem-se negócios internamente. Então se as grandes não estão lá, o que é que as mais pequenas também vão lá fazer? Portanto, tudo isto foi, obviamente, uma bola de neve que em poucos meses, desde o anúncio que foi para em janeiro, fevereiro, até agora abril ter-se então cancelado definitivamente. E eu acho que este cancelamento representa mais do que um cancelamento. Eles ainda deixaram no ar para o ano a mais, como se costuma dizer, ou não. Eu acho que isto foi a pedra definitiva de que a indústria, pelos vistos, nunca era E3 e que não faz falta uma E3 e era preciso que houvesse um milagre para a E3 voltar para o ano. Portanto, porque lá está, temos o Summer of Games a ocupar este espaço. As editoras já perceberam que a máquina de comunicação neste momento do Jeff Keighley é muito forte, ele tem, obviamente, quando agrega conteúdos, digamos assim, apresentações para o Summer of Games, que está ali depois ligado à Gamescom com o Opening Night Live, é assim que se chama o evento de apresentação da Gamescom. Portanto, acaba por se apanhar aqui no mês de junho, que era a típica data da E3, apanha-se com o Summer of Games, depois faz-se ali o julho e agosto com o Gamescom, que continua a bombar, portanto, ultrapassaram completamente a crise da pandemia e estão no regresso, portanto, a Alemanha não brinca em serviço nestes casos. E depois temos logo ali dezembro, novembro, dezembro, o Game Awards, digamos assim, e o Jeff Keighley acaba por apanhar o monopólio daquilo tudo que é apresentações de videojogos com três eventos muito importantes. Portanto, quando se fecha um contrato, provavelmente, de apresentação de jogos no verão, obviamente que se fecham, abrem-se portas às editoras de negociarem para três grandes eventos, que neste momento são muito fortes em termos digitais, em termos de streaming e, portanto, não faz sentido estar a gastar dinheiro em logística, porque a logística da E3 é muito grande e deixemos o saldo de vizinho à parte, é mesmo a realidade do negócio, aquilo que se poupa em estar presente neste momento na E3 não compensa porque há alternativas, as próprias editoras também já perceberam pelo modelo da Nintendo Direct que podem fazer as suas apresentações, a Sony já faz os seus State of Play, a Microsoft também já faz as suas apresentações quando precisa, a Ubisoft também, quando tem alguma coisa a anunciar também, já faz as suas apresentações digitais e é exatamente isso. para que termos, digamos assim, veículos em que temos que chamar a indústria logística de convidar jornalistas para eventos como a E3 ou todo o staff que é necessário, obviamente, para estar presente num país externo, com toda a logística de hotéis, alimentação, essas coisas todas, deslocações. Isso custa muito dinheiro e neste momento estamos perante uma crise, uma recessão mundial e isso sente-se, obviamente, na indústria dos videojogos. Veja-se esta semana que a Electronic Arts anunciou também o despedimento de muitos trabalhadores e, infelizmente, é isto que está a acontecer no mundo, no mundo da tecnologia, há muito despedimento. E, portanto, os investimentos, a E3 é redundante neste momento e é isso que preciso que compreendam. Então, eu também tive, obviamente, de engolir, sei que pensei, ah, assistindo, vai ver a E3, porque a E3, apesar de não servir para nada, é um marco histórico de que todos os anos temos aquela data em que, supostamente, vão ser anunciadas coisas novas. Há alternativas e é isso mesmo que está a acontecer agora, portanto, não vale a pena estarmos a chorar. E, portanto, queria-vos só deixar aqui esta nota, obviamente, este pensamento de, se calhar não acrescenta nada ao que já se sabe, mas a E3 é a prosleita devido muito que para o ano ou nos próximos anos se consiga. Obviamente, isto tem custos. A E3 tem que pagar o espaço, se calhar mesmo não tendo utilizado, porque eles têm que garantir espaço para uma série de anos, contratos que se fecham a médio e longo prazo. Não sei como é que eles vão resolver isto. Tenho muita pena. Eu, pessoalmente, vou ter saudades. Eu estive lá duas vezes, obviamente, em tempos completamente distintos. Se calhar, se fosse agora, não ia com a mesma ansiedade com que fui nas primeiras duas vezes em que lá estive, porque eram tempos diferentes. Eram tempos em que nós íamos, mesmo à descoberta de novidades, não tínhamos as coisas já anunciadas, como acontece muitas vezes. Ainda há algumas surpresas, obviamente, nestas apresentações, mas na altura havia muito mais surpresas. Havia aquele fator wow. Neste momento nós temos um bingo, porque tentamos adivinhar aquilo que já é óbvio das apresentações, a brincadeira dos cartões do bingo. O que é que será que vão apresentar aqui isto e isto? E tentamos adivinhar aquilo que parece ser a lógica entre a nossa vontade e aquilo que tudo indica que vai acontecer. E na altura tínhamos mesmo muitas surpresas. Era mesmo emocionante ver as conferências e ir aos reboots e ver em primeira mão muitos dos jogos, negociar antecipadamente as editoras que íamos estar presente para podermos fechar slots, para poder não ter que ir para filas, para ter logo acesso direto aos conteúdos, negociar reportagens, temas de capa para as revistas por onde eu passei. Enfim, não temos muitos giros, que é com pena mesmo que a E3 encerre. Portanto, não faz falta, mas é junto-me às queixas dos jogadores e de fãs da indústria de que a E3, infelizmente, na minha opinião, morreu de vez este ano. Não sei por que razão, se este ano não há interesse, porque é que haverá para o ano. Ok, este ano há uma contenção, há uma recessão e há muitos editores que se calhar não têm nada para mostrar. Obviamente, mais uma vez, não tem nada para mostrar onde é a E3, mas se calhar tem no GamesFest, portanto, lá está. Há aqui uma mudança de paradigma, ainda por cima, não achei bonito e houve muita gente que reparou que o Summer of Games, obviamente a máquina de marketing do Jeff Keighley e da sua equipa é poderosa e por cima da E3 dizer o Summer of Games is not dead, portanto, estamos cá, obviamente, nós é que somos a autoridade neste momento de apresentações de videojogos e, portanto, é com pena que com a desgraça de uns se promovam os outros, mas pronto, é o que temos neste momento, a indústria daquilo que é a mostragem, primeira mão de novidades é como está. Não temos falta, temos, se calhar, é poucas alternativas, neste momento há um monopólio pelos vistos, os três principais eventos de videojogos estão, estão nas mãos de uma empresa, de uma pessoa, do Jeff Keighley e, enfim, é o que é. Malta, digam nos comentários se vocês, histórias que tenham tido de E3, eu não sei se consigo recuperar fotografias, gostava muito de ter fotografias e vídeos da altura, mas deve ter isso tudo para os meus arquivos, não sei onde é que é, não gostava de mostrar algumas fotos da altura, mas se eu conseguir arranjar ainda vou conseguir, vou tentar pintar este logo com algumas dessas, desses materiais, duvido que consigo encontrar, mas vou tentar. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste encerramento de E3, se realmente consideram que é para sempre, se é este ano, se para o ano vão tentar outra vez ou não, se faz falta, se não faz, o que é que vocês acham destes eventos, digamos assim, de videojogos. Não se esqueçam de deixar um like para apoiar este vídeo, obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo. Grande abraço. Olá, boa tarde, Nelson Calvinho da Nintendo Ibérica em Portugal, estamos aqui no pavilhão da Nintendo na E3, na área especial onde está a Nintendo 3DS, que foi apresentada nesta feira. Basicamente é a primeira consola portátil que permite jogar com gráficos em 3D, jogar em 3D, ver filmes em 3D, tirar fotografias em 3D, tudo isto sem o recurso a óculos especiais, ao contrário do que acontece, tem acontecido quase sempre com outras tecnologias. É uma consola que vai sair em 2011, tem acelerómetro, tem giroscópio, portanto vai detectar também o movimento dos utilizadores, vai permitir fazer download automaticamente e constantemente, através, mesmo em modo stand-by, é retrocompatível com todos os jogos Nintendo DS que foram lançados no passado, portanto é uma forma de jogar completamente diferente e como sempre com a Nintendo, o importante não é a tecnologia em si, mas o que se vai fazer com ela. E aqui no pavilhão da Nintendo temos uma série de títulos, temos filmes, temos jogos, alguns dá para jogar, outros não, em que se pode ver perfeitamente como esta tecnologia da Nintendo 3DS, vai afetar de facto a forma como se joga. E pronto, espero que é mesmo um daqueles produtos que é preciso ver para querer, portanto espero que todos aí no iGamers se possam meter as mãos na Nintendo 3DS mais rapidamente possível e ver com os próprios olhos em 3D. Oi pessoal, sou David Jaffe de E3, espero que vocês possam estar aqui, é uma ótima show, it's been fun, and maybe you'll be here next year. Tchau, 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 tchau.